Deixe ele passar Saudações Você me ensinou a jogar o jogo Jogaste muito bem, Aiba Passou muito tempo Nossos pais morreram E nós herdamos os tronos Mas continuamos insistindo em lutar Tal como eles Eu espero que haja um final Para tudo isto Para todo este ciclo de sofrimento e guerra Eu concordo Por isso eu proponho Para o nosso bem Que terminemos esta batalha agora E ficamos em paz Trocamos aféns Negociamos de boa fé E vivemos para lutar mais um dia O que você acha? Terei de rejeitar Vossa oferta de paz Viestes até aqui Sem ser desconvidado E nem desejado Agora apenas pedes paz Porque receis em perder? Não queres realmente paz Ou queres? Aiva o desossador Sua existência representa O terror deste mundo afora Não verdes Nem sente compaixão Pelos demais mortais Não Apenas crieis tréguas Para vos reagrupar E talvez recrutar os homens do norte Para vos ajudar O vosso único desejo É matar e triunfar O meu Deus Defende a paz e o amor Mas vossos deuses São selvagens Eles exigem sacrifício E para eles O amor humano É incognicível E fraco E vós pensais que eu sou fraco Maleável E covarde Mas infelizmente Estais totalmente enganado Os vossos deuses Enganaram-vos Acreditam que a morte Sempre triunfa sobre a vida Mas não é bem assim Tal como o inverno Traz a morte universal A primavera Sempre traz a vida eterna E o sol ainda renascerá Pela manhã Então isso é ou não? Ah, desculpa Eu pensei que Você se preocupava mais Com os nossos pobres guerreiros Alfred Você está em número menor Só o que restou Dos Wissex Aiva Precuro-me tanto Com os meus guerreiros Que me recusa A submeter-os A vossos Subterfúgios E tirania Eles vivem ou morrem Pelo amor de Deus E pela terra deles Então por que não partes? Abandonas a batalha Salvai o vosso povo A sorte foi lançada A sorte foi lançada E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.